27 de fevereiro de 2013, fumando minha calçada aqui atrás do Marco Zero. A máquina estava até agora, nesse minuto agora, dando uma ajeitada pra mim. Aqui, ó. Aqui se esbaca o que é a janela às luzes. Alto. Aí eu vou dar uma panorâmica aqui do dia 27 de fevereiro de 2013. A máquina lá no fundo quebrando, com os blocos de concreto da antiga fábrica do São Creito. Aqui tá chegando uma máquina pra o pessoal tirar a pé. Aqui é o centro de Londrina. Deu uns 180 graus aqui. Futuro Shopping lá no fundo. Aqui na frente o Hotel Ibis. Aqui é o panorâmico das duas pistas. O pessoal vai descarregar a máquina aqui agora. Uma reta. Retro escanadeira. O pessoal trabalha com uma outra reta aqui. Dá uma olhadinha no trabalho da máquina. Aqui é o hotel, logo atrás do Hotel Ibis. Lá no fundo, Futuro Shopping Boulevard Londrina. Futuro Shopping, o marco zero. O caminhão já carregou, tá indo embora. Vai chegar outro pra carregar. Estão tirando essa terra aqui, levando pra Curica. Fumato. Lá no fundo, Futuro Shopping. De Londrina. Futuro Shopping. Centro logo ali. É o panorâmico do marco zero. O spread mais alto é o Hotel Ibis. E atrás é o Shopping Boulevard. Aqui é a máquina carregando. Tira um pé. O movimento hoje aqui. Mesmo trabalhando que é só o passo de carro aqui. Chegando concreto pra obra aqui. O concreto tá em G-Mix. Esse concreto tá indo pro Shopping. Rapaz colocando a lona ali no caminhão. E a Retro fazendo o serviço dela aqui. Aqui foi mais uma filmagem do Shopping Marcos Zero. Aqui do Shopping Boulevard, no caso. E é hoje aí. 27 de... Deixa eu ver aqui. Acabei de falar o dia. Eu esqueci. 27 de fevereiro. 2013. Pra futuras gerações que verem. Onde que começou o Marcos Zero. Faço essa filmagem de vez em quando aqui. Pra todos terem conhecimento de como começou. Então, até mais. Vou dar mais um giro aqui com a máquina. Daqui é oi. Daqui é oi. Futuro marco zero